O prefeito de Farroupilha assinou o ordem de início dos trabalhos para a construção de uma academia ao ar livre no bairro Centenário, na manhã desta segunda-feira, 22 de abril, acompanhado de secretários municipais, servidores da Prefeitura de Farroupilha, de representantes da empresa que executará obra e do presidente da Associação dos Moradores do Bairro Centenário, Fabiano Feltrin enfatizou a importância de disponibilizar uma academia ao ar livre para os moradores do bairro. Para o chefe do Executivo Municipal, o equipamento é uma forma do Poder Público Municipal garantir lazer e a qualidade de vida aos moradores do bairro Centenário. Sem dúvida, a gente está muito feliz de poder, ao longo de tanto tempo, todas as segunda-feiras, a gente poder dar início de obras, já com a empresa que vai fazer o serviço iniciando imediatamente, com a licitação já pronta, com o recurso em caixa, ou seja, com todas as liberações ambientais, e esse processo todo é longo, e ao mesmo tempo a gente vivenciando esse volume de obras, realmente é de grande satisfação para nós, mas mostra a capacidade de gestão, de planejamento, de a gente poder chegar em dias tão bons para Farroupilha. A gente sabe que as demandas são maiores do que a própria capacidade da municipalidade de entregar tudo, mas a gente está trabalhando com um volume que realmente Farroupilha nunca vivenciou. e com muita humildade a gente está trabalhando com as associações de bairro para saber as prioridades e a gente ter também no mapa dos investimentos do município, ao qual eu tenho um olhar muito criterioso, da gente ter realmente um equilíbrio e poder contemplar todas as áreas, todas as comunidades, de forma justa, de forma prioritária, para a gente poder ter aí o resultado mais justo e sensível e aquele olhar criterioso para a gente ter os investimentos aonde a municipalidade não chegava. Nós temos tantas comunidades que nunca chegava a nenhum tipo de investimento. Eu vou dar um exemplo para aquela região do Mundo Novo, do Desvio Blaute, da Linha Paese, os recursos não chegavam para aquela região, além de nós termos feito lá também Vila Rica. Estou dando só um exemplo de algumas comunidades que não recebiam nada, a Linha Amadeu por décadas pedindo o asfaltamento, mas enfim, a gente está com um olhar bastante criterioso, lembrando, por exemplo, o Largo Carlos Fetter, que estava lá, era fácil ver que precisava do investimento lá e não tinha esse olhar mais sensível. Então a gente está feliz de poder, agora estar aqui no bairro Centenário, se junta a essa Praça Academia ao Ar Livre, que traz qualidade de vida para as pessoas, dá resultado na saúde também e o convívio, entretenimento e o lazer entre as famílias. Então a gente está bastante feliz de poder estar vivenciando esse volume de obras em Farroupilha. O senhor mesmo falava durante a sua manifestação do cuidado, do zelo com esse local aqui e deverá render uma academia bem diferenciada, né? Ah, não tenha dúvida, a gente estava mostrando o nível de arborização que aqui foi feito, a limpeza não tem um papel no chão, né? Então realmente é a comunidade cuidando, vivenciando e isso faz com que as pessoas que aqui frequentem também tenham esse mesmo carinho, esse mesmo cuidado. Então é uma comunidade que a gente tem um grande respeito e aqui junto com o Marcos, que é o presidente e junto com o Vila, que cuida aqui da praça, a gente tem um carinho todo especial, um reconhecimento para eles e de toda a comunidade aqui do Centenário. Prefeito, é mais uma academia que se junta a outras quatro academias que foram inauguradas no final do ano passado aqui em Farroupilha. Os detalhes dessa obra, quantos equipamentos, enfim. Nós temos agora a entrega que já foram feitas de cinco e nós temos aí já programado mais três, além dessa do Centenário, é das cinco que já foram entregues. Então a gente está trabalhando, mas a gente vai dando a notícia conforme a gente for fazendo as entregas. Mas a academia ao ar livre, ela é uma academia que tem todo um estudo científico relacionado à saúde, ao esporte e isso vai melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então nessa última investimento e dessas últimas quatro academias, aproximadamente uma licitação de 230 mil reais. Prefeito, não só na segunda, mas também na segunda tem sido dado início de obras. Tens uma ideia, estão dezenas de obras ocorrendo em Farroupilha. Tem algum número que a gente possa colocar? A gente vai dar esse número no final, no momento adequado, mas a gente vem de um grande tempo já e Farroupilha nunca vivenciou isso. Então com muita humildade, mas mostrando a capacidade de planejamento e de gestão naquelas economias tão necessárias. Por vezes eu vejo as pessoas falando, a prefeitura não tem que economizar, se não economizar não vai ter dinheiro para investir. Então eu ouço tanta barbares e tanta falta de conhecimento das pessoas que a gente fica até preocupado com quem quer vir fazer uma gestão na prefeitura e não tem conhecimento nenhum de administração. Esse volume de obras tem tudo a ver com o princípio da administração fazer mais com menos? Não tenha dúvida. Com o enxergamento da máquina pública, nós estamos aí vivenciando um debate muito grande com relação a impostos. Farroupilha fez tudo isso, melhorou mais de 100 mil atendimentos na saúde por ano, somente nas unidades básicas. recuperou financeiramente o seu hospital, dobrou o número de vagas de ensino infantil, fez reformas em todas as escolas, entregou escolas quando se prometiam 10 e não tinha entregue nenhuma, nós não prometemos nada, já estamos indo para fazer a segunda entrega de escolas. Há 20 anos Farroupilha não tinha uma entrega de escola e foi vivenciando o maior volume de obras. Então isso é gestão, baseado naquilo que a gente fez desde o início, que são as economias, enxugamento da máquina pública, compliance, não aumentar impostos e a gente chegar nesse resultado com transparência e diálogo e ir atendendo a população. O presidente da Associação dos Moradores do Bairro Centenário, Marcos Piscinini, aprovou a construção de uma academia ao ar livre no bairro próximo da igreja. Olha, representa bastante coisa, né, porque vai ser uma praça já tão organizada, vai ficar bem mais organizada e o pessoal vai poder desfrutar dessa obra, né, que tanto foi pedido para a comunidade. Como é que é a principal reivindicação, além da praça, que a Associação de Moradores faz para a Prefeitura? Hoje nós temos a reivindicação, que é o asfaltamento da Guerino Tartarotti, que está precária. E temos a Júlio Sonaglio, que foi na antiga administração, fez o calçamento. Uns moradores não quiseram, então foi deixado o terreno do morador sem fazer. E tem dois valos de esgoto, a céu aberto ali, que a gente está batalhando agora para nós canalizar tudo e estar com a previsão já para iniciar as obras do resto do calçamento, porque um lado é área verde e a Prefeitura tem que fazer, né. Então eles já deram o que vão fazer para nós essa reivindicação, que é o tempo que a gente está batalhando aí. Marcos, falando em termos de pavimentações e calçamento de ruas, aqui são muitas que não tem um calçamento ainda? Sim, tem bastante, principalmente as travessas, são todas para calçar, a última rua de cima lá que é perto do mar também, que é a área verde, que fica só meia rua também, até a gente já estava se reunindo para começar a fazer, mas aí um morador quer, outro não quer. Para não acontecer que nem aconteceu na Júlio Sonaglio, a gente está dando uma adiada, então vamos esperar um pouco para ver o que vamos fazer ali. A construção da Academia ao Ar Livre no bairro Centenário terá investimento na ordem de quase 60 mil reais. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.